Boa! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma Play Game de Brawlhalla aqui no canal Apenas Jogos. É isso aí, galera! Hoje iremos de Azote, conhecendo o personagem Azote. Beleza, galera? Se vocês não conferiram os outros vídeos, os outros personagens aos quais já conheci, deem uma conferida aí nos vídeos conhecendo os personagens de Brawlhalla. Só vamos, galera! Mas antes disso... Hum! Chuta o balde, galera! E deixa aquele like! Tamo junto, pessoal! Vamos nessa! Como vocês sabem, galera, primeiro eu treino uma de parceria e depois eu jogo uma de X1. Azote! Azote! Vamos nessa! Azote! Pocô, galera! Vamos que vamos! Welcome to Brawlhalla! Pessoal, me sigam no Twitch! Lives todos os dias a partir das 8 da manhã, horário de Brasília Brasil! E lives extras, galera, de madrugada, após a meia-noite! Pocô, parceiro! Pocô, parceiro! Não cabe, hein? Vamos nessa, Azote! Bota pânico aí, meu cara! Caraca, você corre devagar, hein, Azote! E o carinha manda bem! Tamo fudido! Tamo fudido! O Orion é bruto! lifestraco! Tchau! 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 E aí Olha a desses caras, velho Opa Ah, isso aí, Orion Mostre essas chamas verdes Opa, no coco Ah, explode tudo, galera Opa Ah, não Ah, não Tá ficando broncos Tá ficando broncos Sai daí, parceiro Aê Toma, bomba Uh, azote Filho da mãe Ah, moleque Pega eles Pega eles, maluco Boa Tá super difícil, galera Eles tão jogando bem Boa, azote Não Não Ah, moleque Boa Ainda Ainda dá, parceiro Vamos que vamos Freneticamente Ah, moleque Boa Shut down Galera Não Caraca, agora só tá o parceirinho É tudo com você, garoto Opa Vamos lá, parceiro Vamos lá É dois Mas você tem uma vidinha Pra cada um Opa Uma já se foi Aê Boa Boa Ah, moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que tá quase Eles tão quase caindo Você consegue Você consegue Opa Opa Sai daí Cara Sai de perto Desse Ório É um problema Rastela Vista Menos Um Vamos lá Parceiro Tu é bruto Cara Ah Boa É isso aí Galera Vitória Ficou Nas Costas Do Parceiro Tamo Junto Carinha Infinite Fox Tamo Junto Cara Vamos Que Vamos Galera Agora Partiu X Azote Azote Ou Azote Ele Falou Azote Azote Vamos Vamos De Azote 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 Ou Azote Vamos Que Vamos Galera Partiu X1 Na Última O Nosso Camarada Ganhou Pela Gente De Parceria Vamos Ver O que Vai Acontecer Aqui De X1 Já Tô Vendo Que O Cara É Meio Pedreira Vamos Lá Azote Faça Alguma Coisa Meu Amigo Opa A Moleque É Isso Aí Azote Ah Moleque Tá lá Tá lá Vamos Lá Ganha Essa Ganha Essa Que Na Última O Nosso Camarada Ganhou Pela Gente Então Você Tem Que Representar Carinha Azote Conhecendo Os Personagens De Brawl Rala Opa Opa Ah Moleque Oh Oh Vixe Ele Trocou De Arma Ah Moleque Vamos Que Vamos Vá Para as Cucunhas Para o Espaço E Além Uh Uh Ah 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 opa ou não Uou! Ah não, Azo! Ainda não, meu caro! Ah, moleque! Valeu, Azo! Azo! Ah, beleza! Causamos um pouquinho mais de dano Agora está um pouquinho na vantagem, mas está tudo igual, Gabi. Vamos que vamos. Opa, opa. Toma, toma. Pegou, né? Danado! Opa! Ah, não! Quase que... Ah! Puta merda! E agora, galera, o que que acontecerá, velho? Será que você não vai representar o Azote? O que que está acontecendo, meu garoto? Agora ele vai vir com tudo, galera. Com certeza, agora ele está gostando da partida. Eu estaria. Vá, vá, vá. Fique, fique. Agora ele tem toda a vantagem, galera. Hum, caí no bomba do céu! Ah, moleque! Ah, não! Vitória dele. Beleza, pessoal. Espero que tenham curtido mais esta Super Play Game. Não ganhamos nem a de parceria, nem o X1. Mas foi uma top Play Game. Então, deixe aquele like. Confira os vídeos que estarão aparecendo na tela, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima Play Game. Fui!